Você vai levar a vovó pra ver o que? O que que tem ali? O que? O que? O chapo? O chapo? O chapo? Vovó tem medo de sapo. Vovó tem medo, não tem sapo hoje. Tá vendo? Não tem sapo. Não tem. Tem sapo ali? Olha, aquele dia tava aqui, ó, mãe, o sapo. Eu até filmei o vídeo, postei aqui no YouTube. Num aplicativo aqui do pai, eu postei. Aí tava bem aqui em cima do tanque. Né, Ismael? É isso que você queria mostrar, vovó? Mas ele não tá hoje aqui. Ele não tá hoje aqui não, neném. É, vovó, você queria mostrar ela? Não tá não, só tá o balde, ó. Aí, ó. Boa noite, meu povo. Gente, aproveitando aqui, eu vou mostrar pra vocês ver se alguém conhece. Isso aqui é uma frutinha, gente. Quem conhece, ó. Ó. É como é o nome dessa negócio aqui, mãe? É uva o quê? Uva japonesa. Uva japonesa, gente. Ó. Se vocês já ouviram falar, comente aqui. Aqui, Ismael, uvinha japonesa. Olha, que bonito. Olha. É uva japonesa, gente. Se vocês já ouviram, comente aqui. Olha como tá carregado. Tá carregado.